Boa tarde, gente, olha a ideia aqui, mais uma ideia que eu tive. Peguei essa vasilha aqui de vidro, eu tenho enchi de pérolas, eu coloquei uma vasilha de vidro transparente no vasinho que eu tenho e coloquei minhas peperômias naturais na água. Olha que coisa mais linda que ficou. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha ali. Está vendo? Aí quando você quiser tirar a água para poder limpar, você tem que tirar a vasilha de vidro de dentro dessa vasilha aqui que está com as pernas para não molhar, está vendo? Olha que linda que ficou, gente. Linda, não é? Como sempre as peperômias da água, como elas estão também, olha. Como que está brotando, tão durinha, está vendo? Tão lindas as peperômias na água. Como é que ficou lindo esse arranjo, não é? Aqui também eu tenho nele, eu botei também o antúrio também, que ficou lindo, que ficou muito bonito. Tem também a pérola na jarra de cristal também, que vocês podem ver no vídeo anteriores. Gente, ficou lindo, né? Minhas peperômias na água ficou um arranjo natural com pérolas. Lindo, né? Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Beijinho, até a próxima ideia. Tchau, gente. Vamos lá.